Recentemente a Secretaria Municipal de Defesa Social realizou a operação carga pesada com o objetivo de coibir o trânsito de caminhões com mais de 7 toneladas no município. Todos os transportadores estão cientes dessa proibição e é de uma lei, já uma lei já antiga e também nós temos as placas, nas principais entradas da cidade estão localizadas as placas mas que como não estava sendo cumprida a lei, a placa passa despercebida porque os motoristas já estão acostumados a transitarem no centro. Mas alguns telespectadores entraram em contato com a nossa produção informando que as placas estariam em locais de pouca visibilidade. Esta que fica próxima ao bairro Marco Divisório, por exemplo, está entre outras placas que pode causar uma confusão para os motoristas que chegam à cidade. E para mudar esta realidade dos motoristas, a Prefeitura pretende melhorar a sinalização. Estamos pensando em fazer uma repintura dessas placas, para elas ficarem mais destacadas para poder fazer essa melhor sinalização para os motoristas poderem ver. Na Avenida João Pinheiro tem uma placa que em destaque foi colocada agora recentemente quando foram colocadas essas placas de sinalização turística, foi colocada uma placa disso aí. Então eu acho assim, os motoristas já estão bem, eles já estão sabendo dessa proibição e de uma lei antiga da cidade. De acordo com o gerente desta transportadora, os motoristas que aqui trabalham seguem a lei no município, mas relatam a má sinalização das placas. O que eles mais reclamam para a gente são placas nas estradas. Tem alguns locais que o mato já cobriu, a placa é muito antiga, muito velha, então dificulta um pouco o acesso desse trabalho com os motoristas. Então é mais na área fora do centro da cidade. No centro da cidade realmente existem as placas, porém elas precisam ser respeitadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.